O repórter esportivo Bartô Santos entrevistou o treinador do ferroviário Paulinho Kobayashi, que estreia amanhã pela Copa do Brasil em Nova Venecia. Estamos aqui com o treinador do ferroviário Paulinho Kobayashi, ferroviário que estreia amanhã pela Copa do Brasil, frente à equipe do Nova Venecia. Paulinho, o que você espera para essa partida de estreia amanhã contra o Nova Venecia fora de casa? Eu espero a dificuldade, que eu entendo que é um campo pequeno, difícil, eles já estão acostumados, nós temos a dificuldade também de adaptação rápida do gramado, mas o que nós temos que fazer é encarar com seriedade, respeitando o adversário, lógico, nós temos exemplos aí da Copa do Brasil, mas dentro de campo nós temos que tomar atitude, temos que buscar os nossos objetivos para que a gente possa sair daqui já classificado. Nós temos que ter usado a nossa experiência, a experiência que nós temos para colocar dentro de campo, eu entendo que vai existir uma pressão inicial principalmente, a própria torcida que vai estar em cima de um campo apertado, um campo pequeno, um torcedor apoiando, mas a nossa experiência tem que prevalecer, nós temos que procurar valorizar a bola, errar o mínimo possível, acho que quando você erra menos, você corre menos também, então facilita muito o jogo para que você possa ter esse controle, então se nós tivermos esse controle, eu acredito que nossa equipe consiga o objetivo. O jogo será amanhã às 15h30 no estádio Zenor Pedrosa Rocha em Nova Benécia, boa sorte a todos. Por hoje é só, Cláudio, eu volto com você aí no estúdio em Minhares, uma boa noite, amanhã eu volto com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! Tchau, tchau!